Tem que ser maluco pra poder viver Calandragem que me faz sonhar bem mais perto de você Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Tem que ser maluco pra poder viver Tem que ser maluco pra poder vencer Eu levo a minha vida, eu tenho coragem Nessa luta eu não vou perder Tenho fé em tudo sem perder a razão Eu vou seguindo meu caminho em meio a multidão E tenho fé na boa malandragem que me faz sonhar bem mais perto de você